Pra começar do jeito certo, valeu! Que f... Isso é Zanga 7 de verão, pô! A blogueirinha do Instagram ficou rica vendendo olifaz 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 Ela é rica pai, tá gostosa demais Vem sentando pro... Então vem bebê, vem! 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 Afronte se canto bem e quer os criado corre Tô vencendo pro Zanga o que a tema tá forte Tô sabe que a tropa aqui tá cheio de malade Tô vencendo... Vem! 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 Ela é rica pai, tá gostosa demais Vem sentando pro track! Ela é rica pai, tá gostosa demais Vem sentando pro track! E isso meu patrimônio Isso é Zanga 7 de verão, valeu! Pouco papo e muita música Vamo que vamo! Acredita bebê! O que tá fracassado? Eu não sei se é impossível era um presente no palçado É melhor com todas do que mais contados Me amora o pariu, me amora aí Que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as coveirinhas curtindo as nadromadas Castelicinha curtindo na reforada Me amora o pariu, me amora aí Que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as coveirinhas curtindo as nadromadas Castelicinha curtindo na reforada Tô com a mora, me amora aí Que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Só pra quem tá solteiro nas praias e curtindo a minha rei Com ela não tem caô, é todo dia e toda Que saudade da minha ex, sentando e depois rebolho Eu quero com a minha ex, vai pra puta que pariu Sabe por que? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô, e eu canto na moral Eis é o caralho, eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai Com ela não tem calor e eu canto na moral Esse é o caralho, eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai Ah Ela mamou, mamou legal Esse é o caralho, eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai Só bandido, ó bandido foda Na tropa do homem Se vem o da fete a puta Me manda na barra Só bandido, ó bandido foda Na tropa do homem Se vem o da fete a puta Tá subindo A favela pra dar pra bandido Ela gosta de sexo com perigo KN de Vila Velha vai comer você Cê tá na moral, fica bem legal No pau de bandido E na troca de plantão eu digo Quem? KN vai comer você Vai, 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 vai Cê tá na moral, fica bem legal No pau de bandido E na troca de plantão eu digo Esse é o KN de bebê E vai comer você Ela vem a passar pra no cara, no cara, no cara, no cara Dentro da Evoque Prato Tocando os cobayas, as beats jogando na cara Na mira do flash da fama, nós match-match Se faz, nós se tromba, nós melhores e boato E tu faz histórias, posta no minha glocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Tocando os cobayas, as beats jogando na cara Na mira do flash da fama, nós match-match Se faz, nós se tromba, nós milhões e sem fogo E tu faz histórias, posta no minuto por lá Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu ex meinem boca Meu Deus, eu não toma, 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 birocada Fala, fala, toma, 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 toma,มato uma birocada Toma 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 Tom Vai tomar um chá de pico, pra você ficar legal Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Vai tomar um chá de pico, pra você ficar legal Vai tomar um chá de pico, pra você ficar legal Vai tomar um chá de pico, pra você ficar legal E hoje vai dar bom Te taco na cara, te taco na chata Te taco na bunda onde você quiser Te taco na cara, te taco na chata Te taco na puna, onde você quiser // ** Te taco na cara, te taco na chata Te taco na puka, onde você quiser Te taco na cara, te taco na chata De Mackie MULH Vem cá ela vem APACEIRA DE COFES DE UENTRA PAS! Tá porra a mera Tá na bóta a mera Toma! 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 VIBER NA BUDA BEBI Vem cáburgh E aí E aí FUT Fun här Ec diferente PUSH ME, AND THEN JUST TOUCH ME, till I CAN GET MY SATISFACTION PUSH ME, AND THEN JUST TOUCH ME, till I CAN GET MY SATISFACTION 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 Pega a visão, pega a visão Foda, 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 foda Foda, 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 foda Foda, 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 foda Foda, foda, foda Foda, 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 foda Foda, foda, foda Foda, foda, foda Época de Copa Ó cara de tralha Com vulgo na costa Pique jogador que representa a favelinha Terror deles lá Sonho da putaria Essa menina quer me ter, mas só com camisinha Sem essa de só na pele, deixa de gracinha O que, o que? Brota, brota, brota Bota pelo acesso Que na base vai rolar festival de sexo Que na treta vai rolar festival Brota, brota, brota Bota pelo acesso Que na base vai rolar festival de sexo Que na treta vai rolar festival de sexo Que na base vai rolar festival Brota, brota, brota Brota pelo acesso Que na base vai rolar festival de sexo Que na treta vai rolar festival de sexo Que na base vai rolar festival Brota, comer um piquezinho do zan É pra quem tá ligado, tá ligado, porra Só pra quem tá solteiro nas praias Forque a tropa de porta Forque a tropa de porta Ouviu, fude Forque a tropa de porta Bota, brota, brota Bora, bota, bota Bota, bota Bota, bota, bota Não vão filtrar Bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Vol, sol galgo, fula Empurre, empurra na buceta Troca tiro, noite e dia, de blocada preta A pistola atira, o corte come buzana A tropa vai passar, um fúzil que não trepa E come xereca, e come varas xereca E come xereca, confuso que não trepa E come xereca, e come varas xereca E come xereca, confuso que não trepa E come xereca, e come varas xereca E come xereca, confuso que não trepa Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vem Morena 12, vem cheia de tesão Hoje tu vai foder com a tropa dos Andão Vem Morena 12, vem cheia de tesão Hoje tu vai foder com a tropa dos Andão Vem Morena 12, vem cheia de tesão Hoje tu vai foder com a tropa dos Andão Vem Morena 12, vem cheia de tesão've dat Tu sabe disso, passa a xereca por cima do maçanito Tu sabe que o ZH é tralha, tá portando o varro-bico Artista bandido, artista bandido Joga a xereca por cima do maçanito Joga a xereca por cima do maçanito Isso é ZH7 de final do ano, ZH7 de verão, valeu Pra você que tá curtindo aí na ilha do boi, na ilha do frate Na canal, vamos pro alto, isso é piquezinho do ZH7 Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E só essa champanhe, que elas ficam loucas Começa a cabalar, com o dedinho na panca Quem tá champada aí, então levanta a mão Vem que tá tudo liberado e eu tô de patrão E pina e novinha, é mole, vem quicando Vem que o Ronaldinho, quero te ver dançando A noite já é nossa, vem que hoje é panclinejo A locação traz a bebida, que eu tô com o dinheiro Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Prepara de quatro, vai Prepara de quatro, vai Prepara de quatro, vai Prepara de quatro, vai Empina a bunda, mulher Imagina te botando de quatro, mole A mulher que tá solteira aí Chegou seu momento, bebê Toma, 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 toma Empina, empina Empina a bunda, baby Vai, cara no volatility Droga poderosa, ca cá p... eu sei que joga Droga, droga poderosa, ca cá p... eu sei que joga Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar No manguinho é o mano A.B. lá no complexo é o mano macaco Na fazendinha é o professor I e lá na P é o outro O manguinho é o mano A.B. lá no complexo é o macaco O Manguinho é o Mano Ape, lá no complexo é o Mano Macaco, na fazendinha é o professor E o Mano Ape, lá no complexo é o Mano Macaco, na fazendinha é o professor E hoje eu quero perereca ao som da série Hoje eu quero xerequinha ao som da série Hoje eu quero xerequinha ao som da série As flequinha, limpinha, limpinha Limpinha, limpinha, limpinha Limpinha, limpinhauffadinha, limpinha Eu tô, scoredinha com a pereca na minha cara Hoje eu tô ficando maluco É gente, tr forasse o amor de seu bab울ho Vem com a selva, vem Vem com a selva Vem com a selva Vem com a selva Só pra quem tá solteiro nas praias aí Curtindo o metalzão Outra tropa de areia preta Viratanga, praia do morro Jabuti Vamo quebam A selva tá aí Não adianta correr É a tropa do Que palmeia você O macaco te senta A delha tá te picando É a tropa tu Que tá te palmeando A tropa do rio te come A tropa do abelha te pica Vem com o macaco é de raça Come tu e tu as a b... A tropa do rio te come A tropa do abelha te pica Vem com o macaco é de raça Come tu e tu as amigas Vem, 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 Pica de quatro Pica de quatro Pica de... Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tome, toma Toma, toma safadinha Toma As páginhas no chão Ela faz horror com a xereca 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 Ela manda por cima da pique Venha por cima na cavalcada Ela manda por cima da pique Venha por cima na cavalcada Ela manda por cima da pique Venha por cima na cavalcada As páginhas no momento Seu melhor momento foi com a xereca Para o muro perdido no galmbichão Geme, eu tiro a pato com o vinho Mas ela manda por cima da pique Prometo, prometo ser o melhor Momento foi comigo Da Gota Benny O bandido nunca é um bicho Gêmeo, tiro a foto com os vincelos Vem camisão, vem camisão Ajo, 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 ajo É a Vucu, Vucu na rainha Ajo, 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 ajo É a Vucu, Vucu na rainha Ajo, 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 ajo Siri, DJ, ele é foda Se eu tô de pistola, ela me nota na mão E olha sorrindo, pica-se no zangão Mano, mano zangão que pra base hoje te convoco Ela mesmo disse que tá pás foda Vê um preto armado, ela se solta Vê o mano Paulinho, ela joga, joga Vem danada, danadinha Fuder, tá tropa dos crime Na minha pica encosta Dá uma sarradinha Putariazinha com você e tua amiga Vem danada, danadinha Fuder, tá tropa dos crime Na minha pica encosta Dá uma sarradinha Putariazinha com você e tua amiga Vem danada, danadinha Fuder, tá tropa dos crime Na minha pica encosta Dá uma sarradinha Putariazinha com você e tua amiga Música Oi, vai haahaha Oi, vai hahaha Oi, vai hahaha Oi, vai hahaha Oi, vai hahaha Fala aí, man Pô, tô gravando Pula Pula Alô, tantos que tá curtindo nas praia aí, pô Tô na tampa de muriri, sou o Matheus Se eu sei o que é mais gostoso, se eu sei o que é mais gostoso, se é você ou sua perda Vai, vai, seu filho lá bota Bota essa porra, bota Bota essa porra, bota Discriminado por causa das tatuagens, meu cabelo branco afrota a sociedade Foda que tua filha brota na comunidade Foda que tua filha brota na comunidade Foda que tua filha dá demais Des Novinhas Miss Novinhas Miss Novinhas Es Foda que tua filha brota na comunidade Foda que tua filha brota na comunidade A memoração de bandido é bari Num novo lugar, fim de ano de traficante Passando em trenzinho armado, ela se adora Fuzil de luneta, fala que é da hora Minha glock preta, patrão liberou O cavofo pra sacanagem Zangão tá terrível, vai socar nelas na laje Só na atividade, transando e palminhando E caços vai me brotar, nóis tá pronto pro conforto Só na atividade, pra qualquer momento Hoje é dia de lazer, mas cê tem que dar Só na atividade, transando e palminhando E caços vai me brotar, nóis tá pronto pro conforto E caços vai me brotar, nóis tá pronto pro conforto E caços vai me brotar, nóis tá pronto pro conforto E caços vai se arrumar, nóis tá pronto pro conforto Missingde pode muito mais Se ela assanhada penso que se foda o mundo Qual no lembro dessa gata Pense nessa lanche Esto comendo a tatuada Sua Missende, se possife com ela E ela vem toda de graça Se pode isso, já que eu sei que ele dá praxe Ava de uma onda, enquanto o céu vai se afolar A praça me lava pro solar Me viu de lacoste, dedo e cordão Viu que o JV não deu condição Menor é brabo, ele não rende não Cornequiação, bimbão e o zangão E ela quer jogar, junto com as colegas Hoje rola portaria aqui em Vila Velha Desce com a txereca, só do catxereca Não sou whatsapp, pato feca de conversa Desce com a txereca, só do catxereca Não sou whatsapp, pato feca de conversa Eu vou de polo branca, com a camisa da França É cinco na semana, e hoje não vai poder Eu amo putaria, que eu trazo todo dia Se tu quiser me ligar, que eu vou te dar praxe Se tu quiser me ligar, pode ligar que eu não vou recusar Fica tranquila, você vai sentar Mas só vou parar quando você gozar Se tu quiser me ligar, pode ligar que eu não vou recusar Fica tranquila, você vai sentar Mas só vou parar quando você gozar Seqüência de piroca, de tapa na bunda Dessa novinha que me siga no Instagram Cheia de marra, misturada com costura Vende conteúdos impróprios nolifans Ah, 7 da manhã Tem nada pra fazer, então vou tacar nas fãs Ah, 7 da manhã Tem nada pra fazer, então vou tacar nas fãs Ah, 7 da manhã Tem nada pra fazer, então vou tacar nas fãs Ah, 7 da manhã Nada pra fazer, então vou jogar nas fãs Ah, 7 da manhã Tem nada pra fazer, então vou tacar nas fãs Ah, 7 da manhã Tem nada pra fazer, então vou tacar nas fãs Ah, 7 da manhã Tem nada pra fazer, então vou tacar nas fãs Ah, 7 da manhã Tem nada pra fazer, então vou tacar nas fãs Ah, 7 da manhã Tem nada pra fazer, então vou tacar nas fãs